E hoje à tarde a Prefeitura realizou o fórum de discussão a respeito dos moradores de rua e pontos de concentração de usuários de drogas. A solenidade reuniu o vice-prefeito e secretário de assistência social, Carlos César Barbosa, além de GCMs, conselheiros tutelares e vereadores. A intenção do poder público é reduzir entre 30% e 40% o número de pessoas nas ruas. É uma meta que nós estabelecemos até o final do ano. Eu acho que se houver um trabalho integrado da forma como nós propusemos, eu penso que isso é possível. Desde que exista de fato um trabalho integrado e o comprometimento de cada organismo que integrar esse trabalho. Mas devido a essas questões, vai haver uma redução, já no final do ano vai ter um resultado significativo, positivo em relação a isso. O secretário bem falou sobre essas questões e a gente só está trabalhando para que isso chegue, talvez, a uma margem até maior, se Deus quiser. Eu acho muito importante a iniciativa do vice-prefeito como secretário da assistência social em tentar fazer com que a gente crie uma rede de atenção, unindo todos os setores da Prefeitura e não só do Executivo. Obrigado. Obrigado.